Uma pesquisa da Tafolha mostra que a maioria dos brasileiros é contra o PL-1904, que iguala o aborto após 22 semanas ao crime de homicídio. 66% dos entrevistados disseram ser contra o projeto, 29% são a favor, 2% se disseram indiferentes e 4% não souberam responder. Entre os homens, 62% são contra equiparar aborto a homicídio, 34% são a favor, 2% se dizem indiferentes e 4% não sabem. Entre as mulheres, 69% são contra e 25% a favor, 2% se dizem indiferentes e 4% não sabem. O Datafolha ouviu 2.021 pessoas de idades a partir de 16 anos, distribuídas em 115 municípios do Brasil nos dias 17, 18 e 19 de junho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O projeto de lei quer modificar artigos do Código Penal. Se aprovado, fará com que mulheres vítimas de estupro que realizarem o aborto após a 22ª semana de gestação tenham pena equiparada à reclusão prevista em caso de homicídio simples, que pode chegar a 20 anos.